Levanta! Acorda! Você já me agradou a Deus para seus olhos? Já? Eu vou agradar a Deus para a guitarra do meu Pai. Vamos lá! Seu valor está comigo, está feliz, se faz, está perto das pessoas. E quando eu te peguei, se fico chorando, está feliz. A dizer junto comigo, a Jesus está doente. E se está conosco, pode nos perder. E Deus está conosco, pode nos perder. Amém, Deus! Tu que enche de descer! Amém, Deus! Deus me perdoa. As pessoas que estão obedecendo a Deus, a mamãe, o papai, o irmãozinho, a vovózinho, pessoas. Tu que está bem, sai todo mal, acorda, sai, não volta mais. Amém, cara de Deus! Amém. Amém. Amém.